Tu és forte e poderoso, outro Deus assim Fazes parar a tempestade, fazes o sol brilhar Minha vida eu entrego em tuas santas milagros E te louvo sem cessar, te louvo sem cessar Oh Jesus, príncipe da paz, a cada vez te amo lá És minha vida, razão meu viver, razão meu cantar Oh Jesus, príncipe da paz, a cada vez te amo lá És minha vida, razão meu viver, razão meu cantar Contigo eu sou livre como um pássaro a voar Sem medo de cair, vou a te encontrar Pois em ti, oh Jesus Cristo, eu posso confiar Por isso louvo sem cessar, te louvo sem cessar Oh Jesus, príncipe da paz, a cada vez te amo lá És minha vida, razão meu viver, razão meu cantar Oh Jesus, príncipe da paz, a cada vez te amo lá És minha vida, razão meu viver, razão meu cantar Oh Jesus, príncipe da paz, a cada vez te amo lá És minha vida, razão meu viver, razão meu cantar Oh Jesus, príncipe da paz, a cada vez te amo lá És minha vida, razão meu viver, razão meu cantar Cuneu cantar